Você que usa a fé de maneira inteligente, ou seja, você usa a fé pensando, você é uma pessoa inteligente e você usa a fé de maneira inteligente pensando, você pensa, todas as pessoas, todas as pessoas têm um impossível em suas vidas, todas as pessoas têm um impossível, então tem pessoas que o impossível da vida dela, é a cura de uma doença que ela ainda não foi curada, então ela ainda é diabética, está dentro da igreja, mas é diabética, ela é diabética, ou então tem uma outra doença, a pessoa tem uma outra doença, tem reumatismo, tem glaucoma, está ficando cega, a pessoa tem uma doença que ela depende de remédio, está dentro da igreja, mas depende do remédio, faz tratamento a vida inteira, quer dizer, é algo que se tornou impossível a cura daquela doença, porque a pessoa está na igreja e está doente, a pessoa tem um impossível nela que é conseguir tirar o marido das drogas, é conseguir tirar o marido das mãos da amante, é conseguir levar o marido a se converter, que ele é incrédulo, ou a esposa incrédula, levar a esposa a se converter, é conseguir, conseguir ser feliz no amor, é conseguir um homem de caráter para casar, é conseguir uma mulher de caráter para casar, então se tornou impossível para ela ser feliz no amor, se tornou impossível para ela constituir um casamento, constituir uma família, o impossível para aquele, tem pai e mãe que o impossível é fazer os filhos serem unidos, é fazer os filhos se darem bem, porque tem pai e mãe que tem filhos que são inimigos mortais, inimigos de morte, tem pai e mãe que tem filhos que ameaçam matar um ao outro, e se tornou impossível para aquele pai, para aquela mãe, se tornou algo impossível ver os filhos unidos, os filhos bem, a pessoa ter a casa própria, a pessoa ter o próprio apartamento, sair do aluguel, tem muitas pessoas que se tornou impossível, se tornou impossível para muitas pessoas pagar as dívidas, se tornou impossível para muitas pessoas, o êxito financeiro de se tornar um empresário, uma pessoa bem sucedida financeiramente, tem pessoas que o impossível é vencer a depressão, a angústia, é vencer, vencer a tristeza, tem pessoas que o impossível se tornou a libertação, tem pessoas que o impossível, para elas se tornou o Espírito Santo, e muitas pessoas dentro da igreja, elas caíram no automático, muitas pessoas dentro da igreja, elas entraram no automático, elas vêm domingo, elas vêm no pacto, elas vêm terça, elas vêm quarta, elas vêm durante a semana, elas vêm no jejum dos impossíveis, elas vêm domingo, para muitas pessoas entraram no automático, ela faz as correntes, ela vem na igreja, ela dá oferta, ela ora, muitas pessoas caíram no automático, e cada dia que passa, elas têm se tornado mais incrédulas, dentro da própria igreja, porque o impossível está cada vez mais impossível na cabeça dela, aí no livro de Hebreus 11, 6, diz assim ó, Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e se torna o quê? Galardoador dos que o buscam, porque é necessário, você não respira porque você quer, você respira porque é o quê? Você respira porque é necessário, senão a gente o quê? Morre, eu não tomo água porque eu quero, eu tomo água porque é o quê? Necessário, eu não durmo porque eu quero, eu durmo porque é o quê? Necessário que eu durma, crer em Deus, é uma coisa o quê? Necessário, você crê que Deus pode fazer o impossível, você crê que Deus pode fazer o impossível, isso é algo necessário, porque se você não crê que Deus existe, se você não crê que Ele pode fazer o impossível, você está deixando de lado algo que é necessário para a sua sobrevivência, é necessário que você crê que Ele existe, e é necessário que Ele se torne galardoador, quer dizer, Ele dá recompensa, não para todos, mas Ele dá recompensa para os que creem.